Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro que aborda o processo nos tribunais e vamos concluir, na aula de hoje, a análise do juízo de admissibilidade do recurso, a quem compete a análise do juízo de admissibilidade e a quem compete a análise do juízo de mérito do recurso. Então, vamos à análise desse ponto. Um breve ponto para a gente analisar. Competência para o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. A regra quanto ao órgão que exerce o juízo de admissibilidade varia conforme a espécie recursal. No que diz respeito à apelação, o artigo 1010, parágrafo 3º, prevê que, após a intimação do apelado para apresentar contra-razões, e do apelante, caso seja interposta apelação adesiva, o juiz remeterá os autos ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, que, portanto, será feito apenas pelo órgão adquen, pelo órgão que vai ser o competente para julgar, portanto, aquele recurso. O mesmo se dá com o agravo de instrumento, que é diretamente interposto perante o órgão adquen, artigo 1016 do CPC. Já quanto aos recursos especial e extraordinário, o artigo 1030, em sua redação original, previa que o juízo de admissibilidade fosse feito diretamente pelos tribunais superiores. Isso na redação originária, aprovado pelo Congresso Nacional em 2015. No entanto, a Lei nº 13.256, de 2016, alterou esse dispositivo, ainda na vacaço legis do Código Recém-Aprovado, estabelecendo que um primeiro juízo de admissibilidade será feito nos tribunais de origem, quanto a esses recursos especial e extraordinário, fazendo com que o sistema retorne ao modelo vigente no antigo CPC, no CPC de 73. Esse juízo de admissibilidade pelo órgão a quo não é definitivo. Se ele for positivo, o recurso é remetido ao Tribunal Superior, que deverá revisá-lo e poderá, então, proferir decisão de inadmissibilidade recursal. Se for negativo, caberá agravo, também para o Tribunal Superior, que também, então, revisará o juízo de admissibilidade feito pelo órgão a quo, artigo 1042, em sua redação dada por esta lei que acabamos de mencionar, a Lei nº 13.256, de 2016. O juízo de mérito é essencialmente atribuído ao órgão adqueno, mas há certas hipóteses em que se permite que ele seja exercido pelo juízo a quo. Isso ocorre com o agravo de instrumento em seu juízo de retratação e também pode ocorrer com a apelação nas excepcionais hipóteses do artigo 331, em seu caput, que trata da sentença de indeferimento da petição inicial, o parágrafo 3º do artigo 332, a sentença de improcedência liminar do pedido, e o parágrafo 7º do artigo 485, que versa sobre as sentenças terminativas ou sentenças processuais, que são as sentenças que negam a resolução do mérito. O órgão adquen também emite um juízo que é de mérito quando nega segmento ao recurso especial ou ao recurso extraordinário, que veicula tese contrária à orientação estabelecida no julgamento de recursos repetitivos, inciso 1º do artigo 1040, e quando reexamina a córdão objeto de recurso especial ou extraordinário, contrário àquela orientação, é o inciso 2º do artigo 1040. Por outro lado, parece existir uma tendência a se outorgar mais e mais poderes ao relator, que pode, segundo o artigo 932, emitir juízo negativo de admissibilidade recursal, como se vê de seu inciso 3º, negar, mediante decisão individual, seu provimento a recurso contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, é o que se encontra no inciso 4º, a córdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recursos repetitivos, inciso 4º, alínea B, ou a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, inciso 4º, alínea C. Bem como pode também o relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária aos enunciados e decisões ora mencionados, então, súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, como vimos ainda há pouco. A decisão do relator, nessas hipóteses, é impugnável por agravo interno a teor do artigo 1021. Nos recursos que não em sejam duplo grau nem duplo exame, tanto o juízo de admissibilidade quanto o de mérito são emitidos pelo próprio órgão prolator da decisão recorrida. Embargos de declaração, embargos infringentes do artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, de 1980. O próximo tópico que nós analisaremos são os efeitos do recurso. Eu vou fazer uma breve introdução agora e nós analisaremos separadamente os efeitos em si. Tá ok? Então vamos lá. Dos efeitos do recurso. Os efeitos dos recursos são basicamente dois, devolutivo e suspensivo, ainda que parte da doutrina cogite de outras espécies de efeitos. Todos os demais efeitos cogitados podem ser reconduzidos a esses dois, como se procura demonstrar a seguir. A respeito dos efeitos do recurso, assim se posicionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arinhardt e Daniel Mitidiero. Vou fazer a leitura da citação direta dessa passagem doutrinária que eu trouxe à baila aqui para os senhores e adiante vai aparecer a citação bibliográfica para vocês. Então, aspas para esses autores. O conhecimento do recurso opera efeitos. Constituem efeitos dos recursos, os efeitos devolutivo, translativo, suspensivo, expansivo, obstrativo e substitutivo. O seu não conhecimento como regra impede que o recurso produza qualquer efeito. Sobre o efeito expansivo, afirmam que a decisão oriunda do julgamento do recurso pode atingir outras pessoas que não o recorrente e outros atos processuais que não o recorrido. O efeito expansivo subjetivo ocorre quando a decisão do recurso alcança a pessoa diversa da pessoa do recorrente, como se vê do artigo 1005 do CPC. Já o expansivo, já o efeito expansivo objetivo se dá quando, em face da reforma ou anulação de determinada decisão, outros atos processuais são igualmente atingidos. Por exemplo, é o que consta do artigo 520 incisos segundo e terceiro do CPC. E aí, como eu havia comentado, aparece aqui para os senhores a citação bibliográfica completa da obra. Os senhores podem dar pausa no vídeo para tomar a anotação. Então, nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A partir do próximo encontro, do próximo vídeo, nós trataremos em separado desses dois efeitos que nós destacamos para tratar na obra. O efeito devolutivo inicialmente que aparece já na tela para os senhores e depois o efeito suspensivo um em cada aula separadamente. Tá certo? Então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.